Ainda sinto o sangue dela correr-me pelos dedos. Tem um cheiro no nariz, um cheiro que não se esquece, nos dá a volta à cabeça como a droga ou o vinho. Matei uma mulher. Sabia. Tens de fugir. E porquê? Tens de querer roubar. Cá estou eu. Atrasado para não variado. Estive a trabalhar para ti. Já vamos ver isso. Estás linda? Parece-se uma borboleta. Porra, Paulo Santo, eu até tenho vergonha de andar contigo. Sabes o que é que a malta diz aí? Que tu és rachado e que eu sou o teu macho. Foda-se. Olha bem para isso. Parece-se uma fessureira. Ai, o caralho. Fessureira é a tua mãe. Se calhar. Um dia deixes-te fácil de ir essa do preto. Não és. Mas do que é que te chames, caralho? O que é que eu tenho de andar contigo sou eu. Olha lá. Oh. Parece-se um gajo das obras. Não tens espinha de categoria. Tanto faz ter dinheiro como não teres. Não sabes gastá-lo? Estás um manhoso. Sabe o que é que as gajas dizem quando tu vires as costas? Cagando. Eu sei o que elas dizem do corvo. Também sei o que elas dizem de ti. Dizem que sou uma ganda foda, não é, Formiga? No caso, até és. E dizem que tu, Paulo Santo, és um bom minhete. Não liga mulas. Isso és tu que dizes. Tu bem sabes que eu não posso dizer nada. Dei-te sopa todas as vezes que quiseres ter comigo. Mas o que é que mordeu esta gaja? Pouca confiança. Porquê que eu te queria? Para me empares o cozinho? E o caralho. Ó pá, desapareço. Queres levar-te? Ela é minha. Só quem me pode tocar sou eu. Estás a ouvir? Eu e mais ninguém. Ora, deixa-te merdas. Vamos aos negócios. Ó pá, eu não posso nem ver-te. Estou farto de ti, do teu vecinho e dos teus irmãs. Tu não mandas a mim ao visto, meu cabrão. Eu nunca mais te quero pôr a vista em cima. Pé. Tu tens a variado dos cornos. Tu és chalupa. Só arranjas estarilhos. Vá-te tratar pá. Vá para o Julio de Matos. Tu és bera com má ferruja. Tu babas-te gozo quando vês sangue a correr. Tu não andas nisto com mais gente. Para viver. Tu andas nisto porque gostas. O que queres é matar. Eu toque-te pá. Tu lixas-te e lixas os outros. Sou. Achas que sou mesmo assim? Não iliques, corvo. Ele tem inveja de ti. Estou forte disto. Vou para a Suécia, corvo. Foge. Faça o que eu te peço. Por causa das gajas. É por causa da velha que tu vais. Ele pira-se, corvo, e deixa-te sozinho. E depois? Foste tu que a mataste, corvo. Eu não quero ir de canha. Vais para onde quiseres, Pau Santo. Tu não prestas como sócio. Prontos. Vamos às contas. Vendes-te as pratas e os berloques da velha? Vendi. Eu sei que vendeste. Informei-me. Não confia. Não, não confio. Já agora diz lá quanto é que deu, para ver se confere. Mas o que é que pensas que és? Vendeste as pratas e os berloques da velha? Sessenta e dois contos. Como é que soubeste? Bate certo. Vamos embora, corvo. Já vamos. É só dividir. Tal como tínhamos combinado dois terços para mim. Metade. Nem mais um tosto. Fui eu que tive o trabalho. Fui eu que vendi o material. Eu preciso deste dinheiro. O avião é caro. Metade. Dois terços foi o combinado. Sou eu o chefe. Fui eu que matei a velha. Fui eu que fiz o plano. Fui eu que topei o negócio. Fui ou não fui? Só ajudaste. E mal. Portanto podias ser tu como outro gás qualquer. Porque tu nunca na puta da tua vida conseguias palmar vinte contos. És como o vidro. Quebras à primeira mocada. Talvez sejas bom num minete. Mas nisto, num golpe a sério, és um empata. Quero aqui já quarenta e um pacotes. Trinta e um pacotes, couro. Toma. Vou-me embora, couro. Não fico nem merda. Desta terra nem mais um dia. Juro que vou. Deixou-me ir, couro. Deixou-me ir-te embora. Foge, Paulo Santo, foge. Aqui quem grita sou eu, pá! Acordam, meus mortos! Acordam! Eu mato, por certo. Dá-me o dinheiro. Ó represents onde. Cripto jogatista. Cripto jogatista. Chamo que tu. Cripto jogatista. Cripto jogatista. areas Quality. A CIDADE NO BRASIL